E agora eu quero ver um piboco, e eu também, um jogo daqueles outros. Exatamente, doutor. É pressão. Vamos, vamos, vamos. Mais uma pegadinha do canal André Romero, pegadinhas do Brasil. Alô? Oi. Alô, Dona Léa? É. Dona Lange, eu estou aqui da fundação, me traio, mas não me deixe. E está querendo saber o que a senhora acha sobre a traição? Da traição? Ah, o que a senhora acha da traição? Eu acho um desrespeito. Quem trai, eu acredito que não respeita aquela pessoa, muito menos tenha amor por ela. Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar, quer dar o troca por conta disso? Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? Não, porque a gente soube que a senhora queria se vingar e a gente trabalha com isso. A gente programa toda vingança, entendeu? Não, mas eu não sei quando foi que eu coloquei isso aí, não, que eu falei. Se eu falei isso há algum tempo, era em alguma adolescência ou coisa assim, mas agora... Não, mas se preocupe, nós temos o endereço dele e a gente vai filmar a senhora na lua de mel com um bode e vai montar pra ele a senhora tirando a caixinha do bode. Vá tomar no c... Vá caçar o que fazer, caba sem vergonha. Bota sua mãe, ela sim já foi traída. E suas mães e sua mulher, bota todas elas, vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá. E o bode? Agora eu vou descobrir quem é seu número. Descobre não. Seja homem, assuma aí se você é macho. Eu sou macho. E fica dizendo que quer se vingar com os outros aí. Ah, não, não, não. Você tem capacidade pra nada com o teu p... de japonês. Eu sou. Eu sou o povo de japonês. Japonês. Vou ligar agora pro presente, teu negócio é brunca. Exatamente. Quero ver a polpa. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenício, é, tá falando? É eu mesma. Dona Belenício, a gente é da Secretaria de Ordem, Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura. É verdade? Como assim? Dona Belenício, a senhora tá botando no som e cantando. Oxi, eu não tenho som. Como é que eu vou botar som? Oi? Se eu não tenho som na minha casa. Ah, então a senhora tava só cantando. Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Dona Belenício, vai ter calma. Não fico nervosa não, viu? Eu fico sim. Fico não. Eu fico sim. Fico não. Oxi. A senhora não fez uma festa recentemente e botou o hino rasgando o último volume pro povo ficar tudo em pé. Não tenho, não fiz festa nenhuma, nem tenho som, moço. Eu tô dizendo que na minha casa não tem som. Eu não tenho carro com som. Ah, professor, eu quis dizer que a senhora tava cantando em nacional. E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto. Que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto. Aí eu boto que tinha som a senhora tava cantando ou que a senhora tava cantando acompanhada do som? Não estou. Não tenho som. Bota aí que eu não tenho som. Não tenho carro com som. Hum. E principalmente, né? Não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado. Por que você não tem o que fazer, não? Bandito. E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional? Enfim, todo no seu c... Cabe não. Que cabe, eu tenho certeza. Que arrombado do jeito que ele é, cabe. E pau da bandeira, tá onde? Tá no c... Dá ver a tua mãe. Vai lá, arregaça ela e vê. Com respeito. Sem vergonha. C... No c... Baitola. Filho arra... Dóquenga. Vá pro inferno. Dá o c... Lá pro diabo. Pra besta fera. Cadê seu patiocinho? A Hora do Moção. O Pernambu está no hora. Pernambu está no hora. Pernambu está no hora. Não para direto. Mais uma peradinha. Vou lhe dar. Tá chamando. Homem. 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 Alô? Alô, é a Dalzira? Ei! Opa, Dalzira. Deu certo o negócio pra você vir trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo. A vaga da senhora pode vir, viu? Não, você tá entendendo. Eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir. Deu certo. Do jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Tá aqui dizendo que a senhora queria trabalhar em boate na parte da madrugada sem receber nada. Só pela diversão. Hoje não foi eu, não, viu? Pode riscar isso aí que não foi eu, não. Mas a senhora não botou, não, pra ser vigia sua menina de cemitério? Não. Não quer trabalhar de nada. Acho que eu não posso trabalhar. Mas, dona Dalzira, em pretão difícil, a senhora não puderá pra ter avisado. Não fui eu, meu filho. De jeito nenhum. Mal usaram o nome da senhora. Alguém pode ter feito no meu nome, mas eu mesma não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarinha de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarinha de cabaré. Vai tomar na casa da peste, filho da peste, você é vergonha, eu tenho a vergonha. Tu quer um emprego pra tomar veneno? Vai tomar no c***, seu bandido. Ah, você me respeita, viu? Vai tomar no c***, seu bandido. Vai tomar no c***, seu bandido. Não respeito nada pra você que é pra me respeitar, seu cabarrão. Olha, última chance, eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em Eds, do tarado. Vai tomar no c***, filho da égua. Bandido. Corrado. 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 Amiga, tu não sou. Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga. Oi. Alô? Gostaria de falar com quem? Eu gostaria de falar com Rosana, por favor. Sou eu, moço. Opa, Rosana, é porque eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra você, viu? Olha, é o seguinte, eu ia até logo dizer, mas como eu não conhecia a voz, aí não liguei a pessoa, aí por isso que eu perguntei por você, né? Mas assim, depois que você se identificou, disse que era você, aí fica mais fácil assim pra gente contar, apesar de que nunca é fácil, na verdade, a pessoa dizer o que se tá se passando, que é uma coisa muito grave. Assim, você não tá nervosa, não, não? Ah, rapaz, eu não gosto de arruder aí, não, sabia? Ô, fala, então, pronto. Não, mas eu quero dizer, mas é porque eu tô poupando a senhora. Aí você fica com esse arrudeio todo? Olha, porque é uma notícia, Rosana, pode mudar até a sua vida, o seu relacionamento aí com o marido, com os parentes, os filhos. Aí, você sabe que não é fácil dizer uma notícia dessa, né? Ó, você sabe o que você já tá me deixando? Ó. Conheci toda essa arrudeio. Você tá me deixando super nervosa. Nervosa? Se quer falar comigo, fala direto. Se não quer, não fica com uma arrudeio, não. Porque eu detesto esse tipo de coisa. Não, mas porque é difícil de tá dizendo que é uma coisa que pode mudar a sua vida aí. Pode ter no lecagem, eu hein. Pronto, eu vou dizer o que é. Ah, Mário. Olha, Rosana, eu vou direto assim. Eu lhe dei pra dizer uma notícia que você não sabia. Olha, acredite, se quiser. Por favor, não fique nervoso. Se sinta calma e não tomo nenhuma atitude depois de eu dizer a notícia, não. Olha, Rosana, você acredita que o olho do Avestruz é maior do que o cérebro dele? É muita coisa. É muita notícia, né? Te dano, rapaz. O olho da sua mãe é maior do que o do Satanás. Vai te danar. Vai te catar. Vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Calma. Não tem trego, não, safado. Que calma. Você sabia que era grande mesmo o olho do Avestruz? É, o de sua mãe é maior do que o do Avestruz, fila da p***, vagabunda. Tô com essa emprego, bandido. Tem um pingo de respeito com o Avestruz. O Brasil é só moção. Fica, diga, tu moção. Eu, 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 eu quero ver um pipoco. E eu também. Vou dar pra Lúcia, mas eu vou dizer que ela vai ser vovó. Não, não, vovó. Vovó. Será, hein? O Felipe é muito feio, patola. Patola. Ela é patola, tem os braços, patola. Aquela baixinha aí é trucada. É, é. É trucada. É engenho, é engenho. Ô, 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 ô. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É com Dona Lucimar, dona da casa. É a dona da casa mesmo. Ah, então a senhora quer Dona Lucimar, né? É. Dona Lucimar, eu tô lhe dando pra senhora pra dar notícia que a senhora vai ser vovó. Quem é que tá falando? Dona Lucimar, a senhora tá feliz porque vai ganhar um netinho? Ó, eu não vou ganhar netinho. Eu vou ganhar um netinho, mas disso eu já sabia. Mas, dona Lucimar, eu dou a notícia dessa senhora que a senhora vai ser vovó pensando que a senhora vai ficar feliz, mas a senhora tá assim tão fria. Não, depende porque eu nem sei quem é você. Escuta, mas como é o pai da criança? A senhora quer saber qual dos seus filhos vai ser pai de novo? Quero. A senhora se sente, calma, respira fundo, vai ser uma surpresa, amor, que a senhora vai gritar de felicidade. Aham. A senhora vai ser avó de um lindo menino homem. Sim. E a primeira palavra que os meninos falaram com o saio do bucho da mãe foi patola. Né, senhora, né? É sua mãe. Patola. 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 Ah. Pegou, patola? Você vê aí como é o chifre no meio do mundo? Você tem que saber quem é o pai? Ela sabe como é que estão as coisas. Pegou? Olha o rir e a mulher. Home, homem, homem. Oi. Oi, família, tudo bom? Pois não. Eu queria falar aí com o Patola. Quem? Patola. Chama ela aí? Eu não matava com ela, não. Ela tá aí, sabe o telefone, pata ela. Ah, é, pois eu ia o teu c**** também, filho da c****, filho de quenga, rapaz, é uma cebada com soldado. Corro do pai, turma, trabalha com a c****, vai pra c****, vai pra c****, vai eu tomar nesse teu c****, filho de uma égua. Ô, homem, irmão. Ele só vai ser bata com soldado, não, David? Licinário. Olha. Quem chama? Chama da discussão. Eu vou lhe dar agora pra Ilda. Ela é conhecida como mocotó. Mocotó. Será, hein? Eu vou ver que ela encomendou cocô de gato. Cocô de gato. Você vai dar o quê? Pode dar um teto, não é? Se dar um teto é bom. Uma crise parasitária. Se dar um teto é bom e se for por neto já morre. Sim, alô? Alô, Dona Ilda? Oi? É Dona Ilda que tá falando? Isso, é. Dona Ilda, a gente tá com carregamento de cocô aqui pra serem comendo e tá sabendo o dia da entrega. Carregamento de quê? De cocô de gato, strume, né? Não, não quero não. Eu não crio gato, não. Não, eu sei que a senhora não crio. Por isso que a senhora fez o pedido aqui pra gente deixar esse carregamento de cocô de gato. Não, não. Eu não fiz pedido. Nem traga. Nem traga que eu não quero não que eu não fiz pedido. Do meu Deus, o medicinal é pra que serve esse cocô de gato, hein? E eu sei que eu não fiz. Eu fiz, preenchei esse papel. Ah, essa aí é nova. Essa sabedoria desse cara. É, nem traga, nem traga, não quer não. Se tu serve, volta pra trás. Eu tô achando que o problema é dinheiro. Eu vou levar só então meia carrada, viu? Não traga não. Pra mim? Ah, Deus que me deu. Oxi, eu pergunto. Não vou ter que deixar isso, porque tá fedendo muito, viu, mocotó? É o quê? Mocotó, tá fedendo demais, viu? Mocotó, é a sua mãe? Não é sua. Como é a história? Mocotó, tá dentro da panela, né? Tá dentro do c******. Você é o cara safada, bandido, dano, espulho e fede. Você é a chuveira da minha vida. Sou uma condenada, miséria. Mocotó. Por miséria. E o que é que deseja? Queria falar aí com o Mocotó, por favor? Mocotó tá no c****** da c****** que pariu. É, porque você tá me escuro, é banho, hein? É isso aí, porque você fica com a história de Mocotó, que história de Mocotó é esse? Por que tu não diz teu nome? Não é teu pai? É o pai da c****** que pariu, viu? Você me respeita, eu sou casado, viu? E eu sou casado e a Mocotó tem o xodó de lado. Eu xodó é, Mocotó, é? Dá pro c****** que pariu, viu? Me respeita, tô com brincadeira. A Mocotó é a Mocotó. A Mocotó tem o xodó de lado. A hora do Mocotó. A hora do Mocotó. Pegadinha do Mocotó. Eu vou falar sobre uma vaga de emprego pra limpar o traço de prédio lá no olho, sabe? Aqueles prédios tem cento e dois... É em cima, porque eu escolhi pra... Tem um lado de fora. Tem um lado de fora. É isso? 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 É segurança, sem corda, né? Tem capacete pra dar emoção. O que ele já... E a pessoa ainda bota um pouquinho de graça no piso. Sem corda, viu? É alma de bigode. Alô. Alô, quem fala? Você quer falar com quem? Queria falar com a dona da casa, a dona Elthelvânia. Sim, pode falar. Dona Elthelvânia, eu tô retornando pra senhora, pra confirmar as vagas de emprego que a gente tem aqui. Pra ver se a senhora se adapta a alguma delas, sabe? A gente tem um aqui que é pra limpar os hidrassos de prédio de 30 andares por fora. Ah, não sou eu não, moço. É porque o nome da senhora ficou aqui no balcão de emprego, aí eu tô retornando pra ver se interessa os empregos, entendeu? Mas eu não dei meu nome em nada aí, não, senhor. Mas o nome da senhora tá aqui, dona Elthelvânia. A senhora pode vir com a gente pra fazer um teste. Ah, eu não posso ir nunca. É porque esse prédio é em Dubai, é o rapaz que limpar, teve um problema, a senhora acorda, a senhora ia ter que limpar dos centais, mandar pra cima, entendeu? Pelo lado de fora, os hidrassos. Ah, não. Eu nunca deixei, não, mas aí nunca, nunca trabalhei fora, eu trabalho na minha casa. Dona Elthelvânia, a família da senhora sabe que a senhora trabalha assim com a coisa muito arriscada nas alturas? É, ninguém sabe que eu não trabalho, nunca trabalhei fora na minha vida, com nada, tô falando pra vocês. Dona Elthelvânia, e como é que a gente faz? A senhora vai vir quando? Eu não vou vir não, senhor você, que eu não vou nunca. O que é? A senhora tá com medo de trabalhar, é? Medo? Olha, eu não quero vir, isso é um trote que o senhor tá passando pra mim. Ah, não, não é trote não. É, moço, é um trote que o senhor tá passando pra mim, porque eu nunca me vesti a isso, nem percebi pra nada na minha vida. Eu sempre fui dono da minha casa, trabalho, faço minhas coisas na minha casa. Nunca trabalhei com nada fora, entendeu? Mas Dona Elthelvânia, emprego tá tão difícil hoje, um limpador de vidrão, cheio de cobertura, a senhora desistiu, foi? Eu não desisti, eu desisti, desisti graças a Deus, porque hoje eu tô dizendo a você, não fique teimando, que isso é um trote que você tava passando pra mim, que eu nunca me inscrevi pra nada na minha vida, eu trabalho na minha casa, sou dono da minha casa, eu nunca trabalhei fora, nunca na minha vida em nada. Mas Dona Elthelvânia, me desculpe, mas a senhora tá mentindo, o que eu tenho aqui no nome da senhora é Elthelvânia, a alma de bigode. Ah, p***, e limpa aí os seus viagos safados frescos, vai pra qualquer coisa e dá um p***. Tá isso, a alma de bigode. A alma de bigode chegou lá. Mamãe, sem forma de agradecer uma procura de emprego. A alma de bigode, eu sou ignorante, a alma de bigode. A alma de bigode, não me alope. Ah, p***, mas não vou, não, não, não vou. Mas você limparia um prédio por quanto? Eu me lembro, eu meia de fora. É, sem corda. Não tinha coragem? Alô? Ô, alma de bigode, tu cobra quanto pra assustar uma casa, dois andar? Você tá mandando pra procurar o que fazer, rapaz! Tá abusando de casa do Doutorio? Tá aqui seu nome aqui, ó. Aí na minha tela eu tô entendindo, assim, o povo tava sendo a justiça. Tá ouvindo? Que pare de passar a foto aqui pra minha casa. Pare de me consultar uma ra**** não, seu freio! Que a vergonha na sua cara? É isso? Que a vergonha na sua cara? A minha é de bigode. Tá com o que fazer? A bigode é carvão. Tá com o que fazer, eu tenho ocupação, certo? Eu tô ligando aqui pra minha casa, perdendo meu tempo de trabalho, que eu tô trabalhando na minha casa e vou ser incomodando, vou ser incomodado, procuro o que fazer, você. Limpar de você, que você é o desocupado de fazer. Vai ter o meu emprego pra tudo, deixa eu dormir aí? Vai dormir, mas a **** que pariu, seu freio! Se eu não me mamei o marido, eu vou dar um tiro de dor na sua cara? Eu vou? É, pra dar um tiro de dor na sua cara. Pra que essa violência? Eu tenho uma aqui que vou ligar pra polícia, viu? De noite tu assombra o povo, vai um monte de bigode. Nunca me bate de cara aqui na minha telefona, ó. Vou ligar pra polícia. Tá ouvindo? Pega um solzinho na laje, tu tá muito brancona. É, tu tá da chagose, vai **** que pariu. Tira mesmo no bigode. Vai te lascar. Não para, não para de confuso, é o seguinte... eu vou ligar agora... Liga lá. na maior diferença do brasil, não sai nem que possui uma cocada. Olha, diz que Angela pega! Será, hein? Será, eu vou ligar pra ela. Sabe? Sabe a minha filha dela? Uau! Eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. É o seguinte, mamífero, se eu vou ligar pra Angela, ela vive com o dedo na venda, limpando o celão, tirando catota, melhor que comendo. É a papa catota. Eu vou dizer que tem um processo correndo contra ela em segredo de justiça. Olha, advogado, sou eu. O senhor sabe como. Homem, homem, homem. Alô, Angela? Alô, quem tá falando? É Angela, é? É. Dona Angela, quem tá falando aqui é Lupicinha, advogado, é que a senhora diz que corria aí um processo, né, contra a senhora, que a senhora tava querendo se defender, já não sabe mais, o que fazer, eu tô aqui pra atender a senhora nesse processo, viu? Eu não, eu não tenho um negócio com isso não, não sei disso não. Pronto, agora já tem intimidade, eu posso lhe chamar de minha cliente, qual é o processo que tá correndo contra a senhora? Ah, eu não sei não, não tenho isso, graças a Deus não tem isso não. Ó, ó, dona Angela, eu tive acesso aos altos, né, e assim aos baixos. Aí eu vi o negócio lá, é feio, viu? A senhora tá preocupada? Eu não tô preocupada, não, porque eu não devo nada a ninguém, graças a Deus não tenho nada contra ninguém. Não, mas não é contra ninguém não, o processo é contra a senhora. Aí eu tô tranquilo mesmo, graças a Deus que eu não tenho nada pra, 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 devendo nada a ninguém. Eu não estou levando nada. Aí como é que a pessoa não está tranquila? Eu tô tranquilo, que a minha vida é, a minha vida é limpa, graças a Deus. Sou de família direita. Direita, mas sendo que abriram um processo contra a senhora. Ah, o problema é que abriu, né? Agora, dona Angela, minha cliente, eu não vou garantir que a gente vai ganhar esse processo, não. Agora mesmo sem a senhora perder, a senhora tem que pagar meus honorários. Eu não vou pagar sem o dever. Eu vou jogar na justiça, eu vou jogar na justiça, eu vou falar com os advogados, com outras pessoas, pra ver qual homem, que conversa é essa, que conversa é trancoso. E por que a senhora tá desmentindo que não tem esse processo? Porque eu não devo nada a ninguém, eu nem tenho nada, eu sou de família direita, de família limpa. Eu não decoro nada disso não, viu? Isso aí nem é coisa nem de se botar isso aí pra falar com ninguém. Olha, só calma, dona Angela, eu entendo que a senhora tá assim nervosa, né? Que é um processo muito caro, mas eu preciso saber todos os detalhes íntimos da senhora pra lhe defender. Eu vou falar com a minha família, viu? Bota mais pravidência, viu? Não, fale comigo, eu resolvo, eu sou só advogado. Eu posso ler pra senhora aqui os autos, o que é que diz no processo? Pode. Ai, o processo que tem aqui contra a senhora, dona Angela, é porque a senhora fica no meio da rua, cutucando a venta, tirando meleta, catota, sabe? O povo reclama. É, o senhor tem a ver, fala com o seu lugar, homem, que isso é uma coisa muito feia. Eu também acho, a mulher com o dedo na venta, cortando. Ei! Chega o dedo na venta! Cê vai parou assim no trânsito, olha pro lado e a pessoa tá com... Ai, mãe. Pai, Deus, assim, tem que tá ruim, tá com medo. É, confidencialidade, né? É, uma confidencialidade. Mãe, uma pergunta, o que é honorários? Honorários? Sei lá. Honorários do advogado? É o horário dele. Hã? O horário dele que ele tem que trabalhar. É, olha, olha. Cuidado que ela é de uma família. Direite, ah. Tá ligado? Eu não vou me dar de novo na runa, cara. Uma wellbeing inocbilPD Homem, tapi a Fiona H... Porra Alô! Papa Catalota tá ai? Tá na sua cara, nas suas ventas cervergonho Tu limpa o salão com dedão, né? Eu tenho a vergonha em respeito do povo, viu? Tu é Papa Catalota mesmo? Eu vou denunciar a você, viu?! no seu rádio, eu tô gostando de quem é a sua fala. Ai, tu conhece meu filho da onde, mulher? Essa é a sua fala, viu? Oh, tem mais. Eu me sei, não tem gente que fica limpando a venda? É o salão. É o salão. Tem gente que bota o dedo quase todo, pega quase no cordão do juiz. Tem gente que se assenta com a mão, passa assim uma na outra. Ali é. Ali é. É com a mão de catarro. Eu não vou lutar de novo. Minha homem, enquanto isso, ela beijava a mão. Não vi nada, toinha, que deu. Isso, tudo que essa mulher fala já morreu. O que é? Minha senhora, a senhora tá sabendo do processo de Ângela? Que negócio é esse aí, me diga. Eu já tô com a vara de soltura, ela já pode tirar as catotas da venda. A catota você bota pra c**** que pariu. Eu vou chamar aqui o policial pra você falar com ele, se é vergonha, viu? Pra curar o seu lugar. Não, eu sou advogado. Vocês que ligaram pra mim pra eu ajudar. Quem tá ligando é você? Fica falando que a gente tá ligando. Se intrometa não, vai lavar a venda de papacatota. Vai lavar a c**** da sua mãe. E da sua mulher, cachorro, corno safado. Tu tá tão amarela de papacatota. Vagabundo, viagapé. Tu também é papacatota. Meu cara de sapo tá bem lavado de dente. Eu vou dizer que agora pra Filomena, eu vou dizer que ela dá aula particular. Filomena, no final do dia, amanhã é aula de matemática e estudos sociais. Maria Moura, pra namorar. É, é amor. É a Pai Camaradagem. É a Pai Camaradagem. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É a Filomena que tá falando? É, sim. Ô, Dona Filomena, soube as aulas particulares que a senhora dá? Eu mesmo dou aula particular, não. Não sou eu, não. Dona Filomena? É, sim. Ei, tu cobra como a hora da aula, hein? Eu não dou aula, não. Filomena, essa aula pode ser de meia-noite? Eu não dou aula, não. E você parou da aula quando? Eu nunca dei aula. E tu não dava aula de como falar mal da vida dos outros? Tu não é fustiqueira, né? É, no p*** da sua mãe, seu viado. Não fazia minhas partes, não. Meu filho não é viado, não. Alô? Alô? Alô, profeceira de fuxico tá aí? Quem? Filomena, profeceira de fuxico. Tá, tá no p*** da mãe, no p*** da mãe, na p*** da mãe. Onde é que tá? Ô, bicho é fuxiceira. Que acha que o gulho pode ser o p***? É. Dentro da sua p***, dentro do seu p***, da sua p***, velho. Tu também é mais fustiqueira que o Filomena. Acaba a fé, véi, goi. Relaxado, safado, imundo. Tu quer levantar um falso dos outros, viu? Tem de ser safado, fé, véi, goi. Vai tapar sua boca pra não fofocar? Vai tapar seu c***, seu f***. A p*** do gordo dentro do seu c***. Tenha vergonha, respeita a p*** de bem. Acaba a fé, véi, goi. Tá bom conversa, viu? Desliga aí, vai. Porque se eu não desliga você, seu imundo. Desliga, senão eu não deixo mais você sentar no meu colo. Desliga você, safado. Só desliga se você disser onde está a fuxiqueira. Tá no p*** da mãe, ó, p*** da mãe, na p*** da mãe. Aí. Acaba a fé, véi, goi. Relaxado, safado, imundo. Daqui a nove meses tu vai ter um menino meu. Deve ser safado, ser legões. Ah, porra ainda! Hehehe! Ai gente! O-o-o-o-i, oi! O chaco tá na hora, amor! Desce numa pegada de ove! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Caboce! Caboce! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai! Vamo bem o que nós temos para a barulha. vai, 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 vai vai, 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 vai! Perdi